Essa lã aqui é um novelão bem grandão que eu contei aqui nos Estados Unidos. Ela é uma lã sintética e sempre que você for trabalhar com lã, comece tirando o meio dela daqui pra ficar mais fácil e não fazer emboladeira na sua casa. Quem tá começando, eu gosto de indicar a lã, porque é barato, você tem muitas opções de cores e aí você começa a aprender, depois você pode mudar pra uma linha mais fina e tal. E o legal da lã é que, olha aqui, ó, aqui ele vai te falar o número da agulha que você vai usar. Então, é uma agulha a partir de 5 milímetros que eles falam pra usar. Mas, quebrando a regra, eu vou usar uma agulha de 3,5 milímetros. Deixa eu ver se vai focar aqui. É uma agulha de 3,5 não, 3,75 milímetros, mas você pode usar a de 3,5, tá bom? Tá bem, eu deixei bem focada a câmera pra vocês não perderem nenhum detalhe. Então, vamos lá. Vou pegar a minha linha aqui. Ó, tá vendo? Eu tirei do meio do novelo. Ó, e aí eu vou puxar e eu vou ensinar a vocês a fazer um anel mágico. O anel mágico, você vai pegar a linha, a pontinha da linha e vai colocar na sua direção. E vai botar o dedo indicador embaixo dessa linha, ó, vou abaixar aqui pra vocês verem. E vai prender o outro lado, o lado que tá no novelo, com esse dedo. E aí, você vai pegar esse lado do novelo e vai fazer um X aqui, ó. Um X em cima do teu dedo indicador. Você vai inserir a agulha debaixo dessa pontinha aqui do X, ó. Dessa perninha aqui do X. Com a pontinha da agulha, você vai puxar a outra perninha do X. E aí, você vai rodar a agulha por cima, tá vendo? Depois que você rodou a agulha por cima, você vai enfiar a agulha de novo na lã que está vindo do novelo. E vai puxar pra dentro daquela bolinha que ficou. E pronto. Isso é um anel mágico. Se vocês ficarem com dúvidas, assistam novamente. Volta o vídeo, assiste até vocês acertarem. Eu vou dar muito incentivo pra vocês em relação ao crochê, porque é uma coisa muito gostosa de fazer. É terapêutico. Os primeiros não vão sair bonitos, eu já vou garantir isso pra vocês. Mas a prática leva à perfeição, tá? Eu aprendi quando eu tinha oito anos e hoje eu faço bem melhor. Mas assim, eu voltei, depois de muitos anos sem fazer, eu voltei a fazer e tô assim, amando. E ontem mesmo eu fiz um cupcake que ficou muito feinho. Mas eu vou fazer ele, vou testar ele, tentar ele até ficar bonito. E é assim, tá bom? Então, gente, isso aqui, ó, nada mais é que um anel mágico. E agora, nós vamos aprender a fazer pontos baixos. Então, toda vez que eu falar ponto baixo, quer dizer que você vai inserir a agulha dentro do anel mágico, desse anel mágico. Você vai buscar, tá vendo? A linha que está sobre o meu dedo indicador com a pontinha da agulha. E ela vai ficar assim, ó, dupla, em cima da sua agulha. Daí, por cima, fora do anel mágico, você vai buscar de novo a linha e vai passar por dentro dessas argolinhas que estavam na agulha. Então, isso daqui é um ponto baixo, tá? Então, um ponto baixo já foi feito, nós vamos inserir de novo dentro do anel mágico, tá vendo? Vamos buscar a linha do novelo, assim, buscando, engatando na pontinha da agulha. Vamos deixar duas alcinhas aqui na agulha. Por cima, por fora do anel mágico, eu vou buscar a linha de novo e vou passar por dentro das minhas duas argolinhas de uma vez. Então, dois pontos baixos. Vou fazer o terceiro e depois eu quero deixar por conta de vocês. De novo, vou pegar aqui, vou inserir a agulha dentro do anel mágico. Vou buscar com a pontinha da agulha a linha do novelo. Então, fiz duas alcinhas aqui, vou buscar por cima a linha do novelo e vou passar por dentro das duas alcinhas de uma vez. Então, aqui, ó, temos três pontos baixos. Cada vezinho desse aqui, ó, tá vendo? Tem um V aqui, um V aqui e um V aqui. Cada vezinho desse é uma correntinha, é um ponto correntinha, tá? Pra quem faz crochê já sabe o que é. Então, eu vou fazer seis pontos baixos dentro desse anelzinho aqui. Nós fizemos três, agora eu vou fazer mais três adiantando junto com vocês. Quatro. Vou fazer devagar, tá bom? Cinco. Seis. Seis pontos baixos dentro do anel. No começo, você pode ficar meio perdido, você tem que segurar uma coisa, segurar outra e tal, mas depois você vai adaptar o seu jeito. Tem pessoas que fazem com agulha assim, tem pessoas que fazem do jeito que eu faço, cada um tem uma maneira de fazer. Beleza. Esse ponto aqui, ó, esse anel mágico, nós vamos fechar. A gente vai puxar essa pontinha aqui que tá solta, nós vamos puxar ela, ó, tá vendo? E ela vai fechar um círculo. Isso daqui é o círculo que nós vamos começar a produzir a nossa bolinha, nossa bolinha de crochê. A partir de agora, os nossos pontos baixos vão ser dentro dessas, desses triângulos, desses Vzinhos aqui, tá? O primeiro, vocês vão fazer dois dentro de um mesmo. Então, vocês vão pegar duas alcinhas, ó. Tá um pouquinho apertado, ó. Mas esqueçam essa linha aqui, ó. Tá vendo que tem duas alcinhas aqui dentro? Então, essas duas alcinhas aqui, ó, é do Vzinho. Então, eu vou passar por dentro dela e buscar a linha do novelo passando por dentro dela. Vou ficar com duas alcinhas aqui. Vou pegar a linha por cima de novo, mesmo ponto baixo, e vou passar por dentro. Porém, eu fiz um. Agora, eu vou fazer outro dentro do mesmo lugar, ó. Vou enfiar dentro do mesmo lugar, vou puxar duas alcinhas, e vou puxar por dentro das duas alcinhas. Então, nós tínhamos seis pontos baixos. Agora, nós vamos fazer doze. Dois em cada um daqueles que nós fizemos. Então, eu já fiz dois. Agora, eu vou inserir no próximo aqui, ó. E vou fazer mais dois. Um. Dois. Então, temos quatro. Agora, um. No próximo. Dois. No próximo, sete. Oito. Né? Oito. Agora, no próximo, nove. No mesmo, dez. Nove. No mesmo, dez. E agora, onze. No próximo. E o número doze no mesmo. A partir de agora, nós vamos marcar as nossas carreiras. Como assim, Karine? Peguei uma lã, ó. Tá vendo? Clarinha, bege. Vou colocar aqui, assim, por cima. E eu vou fazer agora, a nossa terceira carreira. Vou inserir a agulha dentro desse, do vezinho aqui, ó. Tem que pegar as duas partezinhas, tá, meninas? As duas partezinhas. E eu vou fazer só um ponto baixo, ó. Vou enfiar debaixo do vezinho. Vou puxar a minha linha. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Esse tá certo. Aí, eu vou pro próximo. No próximo, nesse segundo vezinho aqui, ó. Eu vou inserir nos dois, nas duas alcinhas do V. Vou puxar. E aí, fiz um e vou fazer dois no mesmo. Então, a partir de agora, eu vou fazer um normal, com um ponto só. E o próximo vai ser com dois. Então, a cada um ponto baixo, no próximo vai ser dois pontos baixos no mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez. Esse tem um só ponto baixo. E o próximo, dois. Um. Dois. E você vai fazer isso até chegar nessa marquinha aqui que nós deixamos, tá bom? E eu vou voltar pra continuar com vocês. Bem, meninas, olha só como tá ficando. Então, nós, repetindo, nós fizemos um ponto baixo em um Vzinho. Pulamos pro seguinte e fizemos dois no mesmo Vzinho, na carreira inteira. Toda vez que eu falar que é dois pontos baixos no mesmo Vzinho, chama-se aumento, tá bom? Então, um ponto baixo em um Vzinho, uma correntinha daquela. E dois pontos baixos no mesmo Vzinho, que nós chamamos de aumento. Então, nessa carreira, a gente vai ter que ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito Vezinhos daquele, tá? Agora, nós vamos puxar a nossa linha de novo, ó. Terminamos a carreira, puxa pra cá a linha. E nesse mesmo, onde você puxou a linha, você vai fazer um ponto baixo. O próximo, um ponto baixo de novo, sozinho, tá? Ó, um ponto baixo de novo. E agora, que vocês já sabem que dois pontos baixos dentro de um mesmo Vzinho chama aumento, eu vou falar aumento, tá? Então, um aumento. Um, dois no mesmo. Então, fizemos um aumento. Agora, nós vamos sempre fazer dois pontos baixos, ó. Um, dois pontos baixos e um aumento. Um, dois na mesma casinha. E seguimos assim na carreira toda, tá bom? Até chegarmos na próxima carreira, pra irmos aumentando a nossa bolinha. Ó, um, dois. O nosso último aumento dessa carreira, tá bom? Então, agora, a gente vai pegar a nossa fitinha, vai passar por cima do próximo ponto. E nós vamos fazer o seguinte, três pontos baixos. Um, no próximo, dois. No próximo, três. E no quarto, nós vamos fazer um aumento, que são dois pontos. Dois pontos. Um, dois. No mesmo Vzinho que aquele. Então, vamos seguir a carreira toda assim. Três pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, façam isso aí e eu volto pra continuar com vocês. Bem, meninas, agora nós fizemos, né, três pontos baixos e um aumento, né? E temos esse círculo aqui com 30 Vzinhos, com 30 correntinhas em volta. A partir de agora, ó, esse aqui é o lado externo da nossa bolinha. Esse é o lado interno, tá vendo? Tem um monte de gruminho, assim. É bonitinho também, mas é o lado interno. Agora, você vai virar, tá vendo? Essa parte pra fora, já tá começando a formar um círculozinho mais emburcadinho. E agora, o que que você vai fazer? Seis carreiras idênticas, sem aumentar e nem diminuir. Você só vai, ó, vou passar aqui a fitinha. Não esqueça, tá, meninas, de passar sempre essa fitinha pra vocês não se perderem. No começo, nossa, eu errava muito, porque eu me perdi. Então, você sempre vai fazer ponto baixo nessa carreira, ó. Um, dois, três, quatro. Então, meninas, vocês vão só, ó, liga televisão, liga um canal do YouTube, assiste meus vídeos e vai fazendo. Cinco carreiras idênticas. E sempre que chegar nessa parte aqui, você dobra a fitinha por cima, tá bom? Então, o que que vocês vão ter que contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras vão ter no total na hora que a gente parar aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês o término da peça. Bem, meninas, aqui eu já fiz, né, todas as carreiras aqui de subindo, né, nossa bolinha. As seis carreiras que eu falei. E agora, nós vamos aprender a fazer diminuições, tá? O que que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos fazer três, ó, vamos marcar aqui, né, nosso primeiro ponto. Três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. E agora, o que é uma diminuição, carinho? Você vai pegar a alcinha, só a alcinha da frente de um ponto, só a alcinha da frente do próximo ponto. Então, vão ficar três alcinhas na agulha, tá vendo? Aqui já tava. E as duas alcinhas da frente, vou tirar aqui pra vocês verem. E as duas alcinhas da frente da correntinha, tá vendo? A correntinha tá aqui, tem dois lados, o lado da frente e o lado de trás. Você vai pegar os dois lados da frente das duas próximas correntinhas, dos Vzinhos, né, que eu sempre falo pra vocês. Aí, você vai inserir a linha na pontinha da agulha, vai puxar pelas duas alcinhas dos Vzinhos, vai puxar de novo por dentro das duas alcinhas que ficaram sobrando. Então, isso se chama diminuição, tá? Diminuição. Então, vamos seguir pro próximo ponto, que vai ser normal, né? Um ponto baixo, um, dois, três pontos baixos. E agora, mais uma diminuição. Pegando só a alcinha da frente do nosso Vzinho, as duas, né? Aqui, ó, duas. Vamos puxar a agulha pra dentro dessas duas. Vamos inserir de novo dentro, puxando pra essas duas alcinhas. E agora, a gente vai de novo fazer mais três pontos baixos. Um, dois, três. Você vai fazer isso em toda a volta, até chegar aqui nessa linha, tá? Vamos fazer mais uma vez aqui uma diminuição, ó. Peguei uma alcinha da frente, peguei duas alcinhas da frente. Puxei a agulha por dentro das duas alcinhas. Ficou com duas aqui. E agora, eu vou puxar por dentro dessas duas. E assim, toda a volta. Três pontos baixos normais e uma diminuição. Até chegar aqui no final. E eu vou continuar. E vocês continuam aí também. E eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Pronto. Fiz a nossa primeira carreira de diminuição. Agora, a gente vai passar a nossa linha aqui de novo pra marcar o começo da carreira. Nós vamos fazer dois pontos baixos. Um. No próximo, um de novo. E agora, uma diminuição. Então, nós fizemos na carreira anterior, três pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos pegar as duas alcinhas da frente das correntinhas, né? Que nós temos. E vamos puxar aqui. Agora, dois pontos baixos normais. Um. Dois pontos baixos. Agora, as duas alcinhas da frente, fazendo uma diminuição. E isso em toda a carreira, igual vocês fizeram na carreira anterior. E aí, eu volto pra continuar com vocês, pra mostrar qual vai ser a linha de raciocínio da próxima carreira. Bem, terminamos essa carreira de diminuição. Vamos pra outra carreira de diminuição. Vamos puxar a nossa linha aqui que tá marcando o nosso primeiro ponto. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Percebam que segue a linha de raciocínio do começo, porém, espelhado, né? Então, a gente vai fazer agora, nessa carreira, uma, um ponto baixo normal. E o próximo já vai ser uma diminuição. Pegar as duas alcinhas da frente do nosso Vzinho, tá? Então, vamos lá. Um ponto baixo. E uma diminuição. Vocês vão perceber que as diminuições, elas são mais rápidas, né? Do que os aumentos. Obviamente. Então, aqui, um ponto baixo. E uma diminuição. Essa fase, quando vocês terminarem essa carreira, já vai ser a fase de encher a nossa bolinha com fibra, tá? Ó, um ponto baixo. E uma diminuição. Esse primeiro vídeo tá mais longo, meninas, porque eu quis explicar detalhadamente cada coisa que pode atrapalhar ou trazer dúvidas pra vocês. Se ficarem com dúvidas, assistam de novo, que assim vocês vão se adaptando. Pratiquem bastante, tá? Então, fizemos o nosso último ponto de diminuição e ficou o nosso buraquinho aqui. Vou puxar aqui a linha. E aí, eu uso essa fibra aqui, que eu esqueci de mostrar pra vocês no começo do vídeo. Mas é uma fibra de enchimento, tá? E a nossa bolinha tem que ficar bem cheinha. Eu gosto de ir pegando os pedacinhos menores e ir enchendo pra ir deixando ela bem, bem esticadinha. Tá? E quanto mais cheinha a bolinha ficar, mais redondinha ela vai ficar. Bem, nossa bolinha, ó, tá bem cheinha, tá bem redondinha. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós fizemos um ponto baixo e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer só diminuições pra que nós fiquemos com apenas seis pontos, que foi os pontos que nós começamos, tá? Vou passar a linha aqui e vou fazer só diminuições. Vou, ó, fica legal se você enfiar o dedo aqui e aí você vai, pega uma alcinha, duas alcinhas. Puxa a linha por dentro das duas, e puxa a linha por dentro daquela. Uma alcinha, duas alcinhas, puxa a linha por dentro das alcinhas e puxa a linha por dentro... Opa, não tava filmando. E puxa a linha por dentro das outras alcinhas. Então, vamos lá. Uma alcinha, duas alcinhas. Puxa a linha por dentro das alcinhas e passa por dentro dessas duas aqui. Esse finalzinho, ele é um pouquinho enjoadinho. Eu demorei um pouquinho pra pegar o jeito, mas você consegue. Se ele conseguir, você também consegue, tá bom? Então, pega as duas alcinhas e passa por dentro, tá vendo? E agora, por dentro dessas duas alcinhas de novo. As duas alcinhas. Essa linha é um pouquinho mais grossa. Ó, passei por duas e agora só tem mais duas, ó. Uma alcinha, duas alcinhas e nós fechamos a nossa bolinha, tá vendo? Aí, aqui, você já pode tirar essa linha que tava marcando e fica esse biquinho aqui. Se você não quiser que fique esse biquinho, você pode pegar uma agulha de tapeceiro e costurar aqui, tá? Porém, eu vou fazer de um outro jeito pra vocês verem, que não vai atrapalhar em nada. Eu vou cortar, assim, uns 10 centímetros. Daí... Ah, tá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pra ficar bem certinho. Nesse último ponto, você vai fazer um ponto baixíssimo. Que vai ser o seguinte, ó. Você vai pegar as duas alcinhas aqui, ó. De dentro da bolinha. Vai puxar a linha por dentro do lugar e por dentro daquela alcinha. Tá vendo? Isso é um ponto baixíssimo. Vou fazer de novo pra vocês verem. Ao invés de você puxar aqui... Ó, puxei. E ficar essas duas alcinhas aqui, não fica. Você vai pegar assim, ó. Você vai puxar a linha. Passar. Vai ficar essas duas alcinhas. Porém, essa linha que tá aqui, vai passar por dentro dessa alcinha aqui. Aí, você puxa, né? Puxa a linha. E aí, você vai pegar... Inserir a agulha aqui, ó. Por dentro da bolinha. E puxar assim. Se você quiser, você pode fazer com uma agulha. Mas aqui, pra não ficar muito longo o vídeo, eu vou só inserir aqui. Deixa eu puxar aqui bem. Deixa eu puxar por aqui. Puxando, ó. Tá vendo? Assim. E ficou certinho. Esse lado e esse lado. Daí, você corta a linha aqui. Pronto. Nossa bolinha está pronta. Tá vendo? Fizemos duas bolinhas. Essa lã é um pouquinho mais grossa, por isso que ficou um pouquinho maior. E também, isso vai depender do seu ponto, tá? Do tanto que o seu ponto é apertadinho ou não. Então, essas bolinhas eu estou fazendo pra colocar na cabeceira da minha cama. E quando o resultado estiver pronto, eu vou trazer um vídeo mostrando aqui pra vocês como eu fiz. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa pelo vídeo longo, mas aqui eu quis fazer bem detalhado pra vocês aprenderem. Então, não deixe de dar o seu like. Não deixe de compartilhar. Não deixe de comentar aqui abaixo. Eu amo os comentários de vocês, tá bom, meninas? Um grande beijo. Que Deus abençoe as habilidades de cada uma de vocês. Não desistam tão facilmente. Tentem, testem até o final, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!